Muito bom dia amigos do canal, na paz pessoal, olha aqui galera, isso é uma leitora caipira, capadinha, olha que coisa linda aqui pessoal, meu amigo Valdir veio aqui, ele matou ela, limpou, agora pessoal, nós vamos destrinchar tudo aqui e vamos tirar a carne, tirar o toicinho, aqui já tiramos o espinhaço, olha pra vocês verem, aqui a cabeça, agora nós vamos destrinchar ela, tirar o toicinho, vou mostrar pra vocês, cortando o toicinho e também colocando no fogão a lenha, pra tirar a famosa gordura de porco, aí eu vou fazer pessoal, dois vídeos, porque senão fica muito comprido, aí eu vou mostrar pra vocês tirando o toicinho e colocando no tacho, gordura de porco, depois, é pra derreter né, depois, mais pra frente, vou mostrar outro vídeo pra vocês, já pronto já a gordura, pra vocês verem que coisa maravilhosa, essa leitora deu mais ou menos 6 arrobas, olha que coisa linda aqui pessoal, o toicinho, olha aí, tá parecendo requeijão, molinho pessoal, muito molinho, e já cortamos aqui um pouco, aqui ó, na bacia, e aí ó, nós vamos cortar, já cortei bastante, já tem um pouco também ali no tacho, aí eu vou mostrar pra vocês, no tacho aqui ó, na lenha, colocamos fogãozinho a lenha aqui, olha pra vocês verem que coisa maravilhosa, coisa boa pessoal, olha aí pra vocês verem, você que mora na roça, vale a pena criar, falou pessoal, forte abraço, deixa seu like aí pessoal, inscreve no canal, depois nós fazemos outro vídeo, abraço.